Você acredita que até 26 o Bolsonaro volta como presidente? Cara, não sei, não dá pra saber muito bem o que vai ser da justiça, tá? Mas, cara, eu vejo que tá acontecendo uma coisa interessante que é o seguinte. Eu vejo que parece que o Lula, parece que eles deram um tempo pra ele ficar na presidência. Vou ser bem franco. O que eu sinto é isso. O que eu sinto é que o pessoal que tirou ele da cadeia... Falou assim, Lula, você vai ficar na cadeia, você vai poder gastar aí dinheiro infinito fazendo viagens na tua lua de mel, né? Com a tua nova esposa. E tu tem um ano e meio pra dois anos pra ficar, depois a gente vai te tirar e botar quem vai ficar de presidente mesmo, né? Eu vejo que é mais ou menos isso que tá acontecendo no Brasil, cara, porque... Eu não sei se vocês já notaram, né, cara? Mas o Lula ganhou com, assim, supostamente 50% dos votos da população votante, mas ele é o único presidente que ele não consegue sair na rua, galera. Vocês já viram? Nesse ano inteiro, 2023, a gente tá já no final do ano, a gente já tá em dezembro. Vocês viram alguma vez o Lula sair na rua, subir num carro de som e falar na rua? Como o Bolsonaro fazia toda semana quando ele era presidente? O Lula, ele saiu lá no começo do governo, ele saiu nos primeiros três pra quatro meses, ele saiu pra eventos onde era só a pelegada dos sindicatos e gente escolhida a dedo pra ir lá. E teve um desses eventos que ele foi, teve um desses eventos que ele foi, que foi falar sobre o piso da enfermagem, que ele foi vaiado no próprio evento. Pelo pessoal da enfermagem que tava vaiando ele. Então, tipo assim, nós temos um presidente hoje eleito, que no primeiro ano de governo já não pode mais sair na rua. Porque esse negócio do piso da enfermagem era no Nordeste, se eu não me engano. Que ele tava, onde supostamente ele tem 70, 80, 150% dos votos. Então a gente tem um presidente eleito hoje, cara, que não consegue sair na rua. Isso é algo muito estranho e eu não vou dizer que teve algum tipo de fraude nem nada disso, mas o que aconteceu foi que o cara tinha supostamente 50% do público votante apoiando ele e parece que agora ele tem muito menos, parece que ele tem, sei lá, 10, 15, 20, talvez, por cento do público votante que realmente apoia ele ainda, que geralmente são funcionários públicos de alto escalão ou o pessoal apelegada que tá lá trabalhando em alguns desses 600 mil. O Lula criou 615 mil empregos públicos esse ano. O Lula botou 615 mil pessoas como funcionários públicos esse ano. Essas pessoas com certeza devem estar felizes da vida e a favor dele e tudo mais, né, cara? Mas eu vejo, parece que tem uma discrepância muito grande entre esse cara, ele não sai mais na rua, irmão. Vocês lembram quando o Bolsonaro saia na praia de jet ski lá e tudo mais e andava nos barcos, andava naquelas bananas, sabe aquelas bananas grandonas puxadas por um iate, por um jet ski? O Bolsonaro andava naquelas porra, andava jet ski, tá ligado? Comia ali um todinho com pastel na beira da praia. Pô, cara, o Lula, querendo ou não, dizem que ele tem muito apoio no Nordeste, mas nem lá ele não vai mais, cara. Uma é porque ele tirou a Bolsa Família de mais de 2 milhões de nordestinos, né? Mas, cara, a gente nota que tem alguma coisa muito errada com o governo atual. Ao meu ver, eles deram um tempo pra ele. Falaram, cara, tu vai ficar um ano e meio, dois anos, depois disso você vai sair e aí a gente vai botar ali o Alckmin, o Picolé de Chuchu, sei lá. Quem é que eles vão botar ali no poder pra ficar no lugar dele? Mas parece que eles deram um tempo pra ele e ele tá fazendo speedrun pra gastar dinheiro e pra botar um monte de pelegada e pra fazer um monte de merda, tá ligado? Porque, cara, nesse ritmo que ele tá em quatro... Assim, no ritmo que o Brasil tá hoje, no ritmo de fechamento de empresas, de inflação e tudo mais, no ritmo que o Brasil tá hoje, o Brasil não dura quatro anos. Em quatro anos dá pra quebrar o Brasil. Que nem agora tem. Vocês viram que agora, esse mês, fechou com 0,1% de crescimento. Isso porque os caras fizeram uma maracutaia ferrada ali, né, cara? Fizeram uma maracutaia ferrada, né, pra não dizer que teve 0 de crescimento. Porque se eles botaram que tivesse 0 de crescimento, é dois ou três quarters que tem que ter, o Brasil já entraria em recessão. Teoricamente, o Brasil já está em recessão hoje. Então, tipo, no primeiro ano do Lula, o Brasil já caiu em recessão. Sabe o que eu quero? E, cara, eu preciso ser bem franco, cara. Eu não vejo que com o Bolsonaro no poder, o Brasil estivesse crescendo 5, 6, 7%, como algumas pessoas falam. Porque a gente tá passando por uma crise global gigantesca. Isso é inevitável. Essa crise global gigantesca, ela ia afetar o Brasil com o Bolsonaro ou com o Lula no poder. Entendeu? Só que é óbvio. É que nem eu. Eu sou um empresário hoje dentro do Brasil, que eu estou fugindo de fazer qualquer tipo de investimento dentro do Brasil. Tá ligado? Eu poderia hoje, muito bem, eu sinceramente, hoje eu poderia levantar recursos pra fazer um laboratório de benchmark, eu poderia criar alguns empregos hoje dentro do Brasil e fazer algumas dezenas ou até centenas de milhares de reais em investimentos em empresas aí. Cara, eu não vou fazer, irmão. Eu não vou fazer. Estou guardando dinheiro. Estou guardando dinheiro, não vou investir, não vou fazer porra nenhuma. Estou guardando dinheiro, não, porque eu sou um empresário falido, né? Mas eu não estou usando a minha influência que eu tenho, ainda que ainda tem algum peso, que eu poderia correr atrás e ligar. Alô, NVIDIA. Me manda umas placas pra mim abrir um laboratório. Alô, Cooler Master. Alô, Cougar. Alô, Galax. Alô, não sei o quê. Eu podia cobrar um monte de favores, cobrar um monte de coisa. Abrir um laboratório, contratar algumas pessoas, fazer alguma coisa digital. Eu falei, não, eu não vou fazer, irmão. Não vou fazer. Esses próximos três anos e um mês aí é de mínimo do mínimo do mínimo pra ajudar o Estado o mínimo dos mínimos possíveis, tá ligado? Porque eu não vou ajudar a pagar aí jogo de cama de 89 mil reais pra parasita que mora lá em Brasília, tá ligado? Então, tipo, eu vejo muito tranquilamente que deram prazo de um ano e meio, dois anos pro Lula ficar lá e depois eles vão tirar ele do poder. Porque eu não creio que o Brasil aguente quatro anos, cara. Eu não creio que o Brasil vai aguentar quatro anos nesse desgoverno que tá hoje, tá ligado? Então, isso é o que eu acho, pelo menos, tá?